Então, vamos lá, eu coloquei os parágrafos e os negritos onde eu julguei necessário aqui, tá? E aqui embaixo nós temos algumas opções que basicamente... Eu acho que eu posso até colocar... Não, vamos deixar isso preenchido também. Vamos deixar isso preenchido no contrato, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um underline. E, na verdade, tudo isso vai ser centralizado, senão vai ficar muito feio. Então, p, align, center. Se você depois julgar necessário colocar já direto, tranquilo, né? Se a sua escola é num local x, isso não vai mudar o local. Então, você pode colocar aqui a função da data exibindo igual tá lá em cima, Belo Horizonte e tal. Ó, vamos fazer então. Vamos fazer aqui, ó. Ele tem o local. Então, vamos colocar aqui, ó, local, cidade, vou criar uma variável chamada cidade, escola. Pronto. Isso aqui é muito comum, aquilo ali. Eu vou colocar Belo Horizonte. Depois vocês alterem aí. E aqui, o que eu vou fazer, então, é nesse local concatenar. E se você quiser deixar conforme eu tava falando ali, tranquilo, pra digitar, escrever, né? Em vez de algo digitado. Não tem uma... não sei exatamente se tem que ser escrito à mão, porque eu sei que algumas coisas precisam ser. Como eu não entendo muito dessa parte. Se for, você vai manter como nas assinaturas. Se não for, tranquilo. Nós vamos colocar o data hoje aqui na frente. Então, aqui, ó. Vai vir Belo Horizonte. Dá um eco aqui. Vamos colocar aqui o... Acabei de criar a variável, esqueci o nome dela. Cidade escola. Cidade escola. Pronto. E na frente aqui, nós vamos colocar o data hoje. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Belo Horizonte, terça-feira, 17 de novembro de 2020. Aqui eu posso colocar um str to upper. Acho que é minúsculo, né? E aqui ele faz com que esse Belo Horizonte fique maior. Aqui eu vou ter que concatenar isso com um espaço. Esqueci que ali ele não vai dar esse espaço sozinho, mas é isso. Vamos dar um espaço maior aqui. Aqui eu pego e faço o seguinte. BR. Claro que eu poderia também colocar uma margem, tá? O CSS vai funcionar perfeitamente aí. Ó. Acho que aqui essa distância tá boa. E aqui em cima também eu vou colocar mais uns dois. Pronto. Tá feito. Agora aqui o seguinte. Vem aqui nome e assinatura do contratante. Aí realmente não tem jeito, né? Nós vamos ter que colocar agora o campo pra assinatura. Vou pegar esse parágrafo aqui mesmo. E aqui vem a linha. Tá. Tá. Isso mesmo. E uma quebra, né? E uma quebra, né? Porque senão fica essa coisa horrível ali. Aí como ele vai... Aqui pode ser um BR a menos. E aqui dois BRs também. Ou talvez um só. Não, mas tem que precisar de um espaço maior. E isso. Então vem a assinatura dele aqui. E as outras assinaturas que são necessárias ali também. Se você quiser pode aumentar mais a linha aí com o underline. Aqui eu pego essa mesma informação. Com a linha aí com o BR. E colo aqui. Aqui. Nome RG testemunha. Tá. Geralmente os contratos pedem duas testemunhas mesmo. Então vamos deixar daquele jeito ali. Acho que assim tá bom. Beleza. Fica então dessa forma.